Miguel Neto fala sobre o grande show de C4 Pedro na ilha de Luanda Tem bom dia, daqui é o Panda, vem-me na Angola, recorde, subscreva no canal e deixe o like Acelerados estão os nossos próximos convidados De quem nós gostamos muito, aliás, amamos Assim, é um love tão real, tão puro, tão genuíno Tínhamos saudades, né? Estava aqui o Guelmo, de alguma forma, a preencher o vazio que o senhor Miguel deixou O teu amigo? O meu irmão O teu irmão? O caminho da Guiazuleica A Guiazuleica Bem-vindos ao nosso programa Olha, eu vim porque o meu lugar ficou vazio E quero agradecer por isso, porque os bons, os amigos, os irmãos guardam sempre o lugar seguro para o mais velho Sabes que isto aqui é o teu espaço Mas eu pensei, mas espera aí, está uma chamada? Então já não puseram outro? Não, o teu lugar está sem guardar Agora, mas eu vim aqui para falar duas coisas só Ok Ó, viesse só para falar duas coisas? Duas coisas, sim O quê? Há muita coisa que eu tive que ver, mas já quem sabe o que esteve lá é o caso do Guelmo Ok No dia 16 Ele já explicou Ele já explicou Não, eu tenho que explicar porque eu não sei de nada O que é que houve? Ok Não pode continuar a fazer, a interromper as atividades culturais O C4 Pedro já esteve aqui, já explicou Ele já explicou Ah, agora passado Ela é atual Não, mas olha, eles entraram em consenso De poluição sonora E ele acabou por ter o espaço de sonho, Arena Sonhos, que foi na Ilha de Luanda, que foi onde aconteceu o show E que, imagine, era para menos pessoas e agora o show foi 30 mil pessoas Acabou por ser melhor Acabou por ser muito melhor Acabou por ser melhor O que é que vocês acharam do show de C4 Pedro? Guelmo Cruz, é contigo, meu irmão Brutal Brutal Ah, eu também Já mataram Brutal Eu também Eu também Porquê? Brutal porquê? E eu vou me pegar aquilo que disse o Miguel e a Zuleika Nesta parceria com o Governo Provincial Porque antes todos nós ficamos aborrecidos com a... O adiamento O adiamento do espetáculo Muito por conta de um decreto-lei Que se está a fazer vincar dentro do Governo Provincial de Luanda Atendendo as questões de poluição sonora Mas penso que terá valido muito esta mudança do espetáculo O artista envolveu-se muito mais E tem nota positiva C4 Pedro Mas o lançar aqui uma mensagem para o Governo Provincial Já que há escassez para se fazer grandes espetáculos no nosso país A semelhança daquele que aconteceu Poderiam aproveitar esta oportunidade do C4 E estender aquele espaço Para mais atividades culturais O nome mesmo, dar o nome Sonhos Arena dos sonhos Mas onde é que é? É, agora Arena dos sonhos é Porque o espetáculo do C4 Pedro foi um espetáculo brutal Eu posso dizer que Neste momento, para mim, já é O maior espetáculo do ano de 2023 Ok? E devo pedir aqui Aos artistas angolanos Todos eles Que olhem para o seu C4 Pedro Como um grande exemplo Sobretudo na perspectiva da entrega Porque... Não, e já agora pedir As instituições angolanas Para não impedirem mais os artistas de fazerem show Em qualquer que seja o lugar Temos que acreditar nesses jovens Aí também é uma fonte de rendimento Tanto para o artista Quanto para a república A cultura precisa de ter shows como este Primeiro para vincar o artista cá Porque o artista depois vai ter que sair daqui para Moçambique Vai para Portugal E leva todo esse prestígio lá fora A reputação do artista E a cultura ou o governo da província Não pode, pronto Até correu bem O mal que veio para bem Foi ele ter mudado de sítio E de data Ele estava para fazer no dia 16 de outubro E acabou fazendo no dia 14 E isso estraga a agenda do artista Mas se mudou para bem A partir de agora Respeitem os artistas, por favor Eles fazem bem a sociedade Miguel, o que é que tu achaste do show de C4 Pedro? Eu achei o máximo Porque tudo o que eu vi Foi um sonho, uma alegria E um despontar para outros Querem fazer também Eu vi todo mundo a falar bem dos espetáculos Os artistas Os espectadores Ele próprio estava satisfeito E aquilo foi uma mudura humana Fora de ser Cerca de 30 mil pessoas Não, mais de 47 mil Mais de 47 mil Mais de 47 mil Pois eu li 30 Pois é isso Mais de 47 mil Mas quem escreveu também Está a ver os invijosos São invijosos Não pode ser assim Mais de 47 mil Põe mais de 30 Não dá Então, mas é isso que eu peço As instituições Para olharem para os artistas Isto faz bem a nação Faz bem aquele que tem problemas Inclusive Que quer tirar uma noite diferente Na sua vida Vai ver um show como aquele Do C4 Pedro Mas eu olho hoje Para o C4 Pedro Daquele C4 que veio Quando o Aires Francisco Me deu a ouvir a música dele Para ter o C4 Pedro hoje É fruto de um trabalho árduo Os artistas também Têm que trabalhar Não basta só fazer playback Eu não gosto de playback Têm que fazer espetáculo ao vivo Isto é que interessa Isto é que interessa Guelmo, tu disseste algo interessante Que eu vou pedir que continues Mais depois do intervalo Mas lanço-nos aqui a pergunta Tu dizes que para ti O show do C4 Pedro Já é o maior show Feito em gola de 2023 O fato é que muita gente Está a dizer que é dos melhores shows De todos os tempos Vem voltarmos Voltarmos com os insultos De Miguel Neto Só como Você que vem para fazer frente Você que vem para fazer frente Estamos nós aqui no momento Cultural Com dois senhores de cultura Dois senhores que dominam isto E muito bem E tu deixaste uma pergunta No ar para o Guelmo Guelmo Cruz e Miguel Neto Guelmo Disseste que para ti O show do C4 Pedro Foi o maior show de 2023 O fato é que muita gente Começa a dizer que Dos maiores shows já feitos em Angola Concordas? Tu concordas? Partilhas a mesma opinião? Sim Ou há que alguma dose Diz da gente? Não, eu reforço isso Porque tenho condições Para dizer isso também Porque eu ao longo do ano Ando muito em várias produções Dentro e fora de Luanda Dentro e fora de Angola De ponto Porque eu olho o espetáculo No seu todo Ok? E aquilo que nós vimos Só de produção Podemos dizer que foi excelente E o envolvimento do próprio artista O C4 Pedro Não pregou no sono Todos os dias antes do espetáculo Isto é de se aplaudir Esteve No detalhe deste espetáculo que fez Realizou-me Foi atrás É para ti também Um dos melhores shows De todos os tempos Já feitos em Angola De todos os tempos Pode entrar Num dos melhores Ok Agora Disse há pouco tempo Para o ano de 2023 Este já é o melhor espetáculo Que aconteceu Do ponto de vista De espetáculos públicos Ok? De festivales Por tudo aquilo que aconteceu Não só na componente Artístico-musical Mas estamos a falar Da produção No seu todo Eu nunca tinha visto Em Angola Portanto Num show público Um show de massas Uma arquibancada Por exemplo Montada Pois, pois C4 Pedro Montou isto Ok E depois Sou artistas nacionais Sou artistas nacionais Aí está aquilo que disse O Miguel Neto Complicou E as pessoas não sentiram falta Exatamente Ok? O bom é isto As pessoas não sentiram falta Do primeiro cartaz Anunciado pelo C4 Pedro Infelizmente Nem todos conseguem Refazer as datas Porque a agenda é muito grande Houve uma ligeira alteração E o espírito De resiliência De acreditar Do C4 Pedro Contou muito Para o êxito Absoluto Deste grande espectáculo Portanto Estou parabéns Eu tenho algumas perguntas Ainda a fazer sobre este tema Ao pronunciamento Por exemplo A pronunciamento Não O Rio Sente Ao longo do show Diz que O meu irmão É atualmente O maior artista De Angola Dita Finha Fez algo também Parecido Levou uma t-shirt Com o número 1 Dizendo que C4 Pedro É o número 1 O que é que isso Vos pareceu? Miguel Quero ouvir a tua opinião Como eu disse Desde que o conheci Através do disco Até vê-lo Pela primeira vez E hoje Como ele está Ele cresceu muito Está bem Isto aqui é inquestionável Mas é ou não Eu estou a falar sobre O que diz o irmão O meu irmão É o maior artista Angolano Da atualidade Depois vem Dita Finha Com uma t-shirt Número 1 C4 Pedro Número 1